Oi gente, tudo bem? Esse é o desenho e fala de número 9. Fazia bastante tempo que eu não fazia um, né? Durante o mês de agosto eu fiz o VEDA e eu achei que ia ser bem difícil, mas até que eu dei conta. E eu me surpreendi porque eu tava passando por uma fase emocional bem difícil. Foi bom por um lado porque eu cupei a cabeça e mesmo assim eu achei que não foi suficiente gravar vídeo diariamente, editar e upar dar um trabalho danado. É bem cansativo, mas eu tava tão mal que eu queria ocupar minha cabeça de qualquer jeito. E foi bacana porque eu acabei conhecendo outros jeitos de pensar em temas pra vídeo. E isso ajudou de um jeito a minha criatividade e eu me soltei acho que mais fácil pra pensar neles. O que mais? Eu tô aquarelando num papel arte satinado, que é o prensado a quente. Eu ainda pretendo fazer resenha dele pra vocês, mas eu vou ficar testando durante um tempo pra ir tendo as impressões e sentindo. Porque o prensado frio eu tive muito mais dificuldade durante sair o processo do canson e começar a usar papel 100% agudão tem uma baita diferença. E o satinado por enquanto eu não tô sentindo tanta diferença, tô achando até interessante. É claro que a aquarela reage de um jeito diferente, né? Mas tá interessante. E eu consegui comprar esse bloco quando meu amigo da faculdade viajou pros Estados Unidos. Então saiu mais em conta. Eu aproveitei e comprei uma lente de 50mm pra minha câmera. Porque eu tava pensando em voltar pra fotografia. E aí, antes disso tudo acontecer, eu fiquei pela primeira vez bloqueada criativamente durante um mês. E dessa vez o bloqueio foi muito diferente. E eu não tava conseguindo aquarelar e fazer nada. Aí eu acabei migrando pra fotografia, porque fazia muito tempo que eu não fotografava. Inclusive eu tenho um Instagram que eu uso de portfólio pras minhas fotografias e experimentos. Se vocês quiserem seguir, é esse que tá aparecendo aí na tela. E aí, com o tempo, eu fui entendendo o que tava acontecendo comigo. Que tava aparecendo muitas bads. E eu achei que fosse normal, mas ela tava durando demais. E no final de agosto, eu voltei pra terapia. E acabei descobrindo que eu tava com depressão. E eu ando tendo umas crises e não tá lá muito fácil. Talvez, eu não sei se a frequência de vídeos vai diminuir muito. Mas eu ainda pretendo manter o canal, pra eu manter minha cabeça produzindo. Porque eu não pretendo também sumir. Mas se eu sumir do canal, vocês já imaginam o porquê, né? Eu vou ter que ir pra psiquiatra, vou ter que tomar remédio. Então, tá sendo uma fase bem difícil pra mim. Aconteceu isso por causa de um relacionamento que tava tendo muita pressão. Tava se tornando abusivo. E pela minha sorte, eu consegui escapar antes que piorasse. Foi um processo bem difícil. Inclusive, saiu no Desenho Fala 8 uma performance que eu precisei fazer pra eu transformar em metáfora tudo o que eu tava sentindo. Foi um jeito interessante de botar a dor pra fora. E talvez inspirar outras pessoas também. Durante esse tempo, eu pretendo fazer vídeo sobre a fotografia na minha vida. Sobre o meu olhar na fotografia. As coisas que eu penso dentro da fotografia. Pra que ela me ajuda. Que eu acho que muitos de vocês devem estar curiosos. Porque eu uso muito da fotografia do meu trabalho com aquarela, com ilustração. Eu também penso em fazer algum vídeo sobre depressão. Só que não agora, porque tá muito recente. Eu quero tentar sentir mais. E eu tento encarar a depressão, não como um diagnóstico, como uma doença. Porque se a gente focar muito nisso, a gente vai se afundar muito. Então, eu só tô tentando lembrar que, sei lá, ela vai fazer parte de mim durante um tempo. Ou pra sempre. Sei lá, vou pensar nela como se fosse uma gripe. Que talvez passe. E vai ser uma nova luta diária. Eu quero ver como é que ela se comporta. Como ela vai mexer com a minha vida. Minha vida artística. Se ela vai me ajudar na arte. Se ela vai influenciar a minha arte. Se ela vai me dar mais bloqueio. E como vai ser tudo isso. Eu vou encarar a depressão como se fosse um experimento mesmo. E quem sabe... Talvez inspirar outras pessoas a tentarem encarar essa doença de outro jeito. Porque quando a gente conversa de depressão e fala... Tenta dar um exemplo do que ela é escutando pelas outras pessoas. É uma coisa. Mas quando você sente... Porque depressão só se explica com metáfora. Eu acho que é o jeito que mais funciona. E tem um livro que eu tava lendo antes mesmo de ser diagnosticada. Que eu achei muito legal mesmo. E muito interessante. Que chama O Demônio do Meio Dia. É aquele livro que tem umas 600 páginas. Que tem a capa do Van Gogh. E não é à toa que eles estão produzindo o filme do Van Gogh. E não é à toa que a gente tá ouvindo falar de Van Gogh toda hora. De Van Gogh. Mesmo que tenha sofrido depressão. Tá sendo a doença mais comentada durante esse tempo. Na nossa sociedade. Parece que a depressão virou tendência. Porque tá todo mundo tendo. E com crise no Brasil. E com tudo que tá acontecendo no mundo. Não tem como. Não tá tendo como fugir dela. Tá bem... Difícil. Eu consegui sair desse bloqueio criativo. Por algum jeito. No começo de setembro. E eu tô tentando fazer estudos mais simples de aquarela. Pra ver se eu solto. E um jeito de me acalmar. E desenhar aquarela planta. Tá me ajudando bastante. Mesmo que eu faça só folhinhas assim. Com o movimento. E a pressão do pincel. Que eu aprendi com uma gringa no Instagram. Que é a coisa mais fácil que tem. Eu tive que desistir de alguns projetos. Por causa da depressão que apareceu. Mas eu pretendo ainda. Voltar com eles. Eu queria. Eu quero. Tentar da oficina de aquarela. Por isso que. Se você quer fazer alguma coisa assim. Comigo em São Paulo. Presencial. Tem o grupo do Facebook. Que eu sempre deixo o link. Aí no box de informações. Aqui embaixo. Então. Eu vou tentar. Me tratar. De um jeito. Que eu dê conta. Até eu conseguir. Sobreviver. Melhor. Sem ter muitas crises. E conseguir. Dar a oficina pra vocês. Que eu acho que vai me fazer um bem danado. Se você não assistiu o VEDA. O VEDA. Tá bem variado. Tem muito bate-papo cabeça. Tem muita arte. E tem mais assuntos pessoais. Que eu não acostumava. Falar por aqui. Tipo. Gosto musical e tal. E foi bem legal. De fazer esse VEDA. É bom que relaxe dos assuntos cotidianos aqui do canal. Enfim. Eu acho que é isso. Esse desenho fala. Eu queria passar mais ou menos um geral. Depois do VEDA. E de tudo. Que talvez esteja acontecendo comigo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.